Olá minha gente Domingão ainda, agora Meio dia mais ou menos, meio dia e cinco Agora nós terminamos o serviço lá De pôr a tela Agora é mais diferente um pouco o negócio Agora nós vamos amassar uma carne, minha fita ali ó Estou mostrando múscula, mas ligou por causa da direita atorais né Vou mostrar pra vocês aqui a churrasqueira que nós estamos cedendo Daqui a pouco nós vamos comer, ensaçar uma carne aqui né Ninguém merece também né, só trabalhar Beleza minha gente, vou mostrar mais Deu uma chuvada ontem aqui e já deu uma melhorada no tempo Mas parou de novo a chuva Vamos ver se melhora um pouco né Beleza, vou mostrar um pouco Aí minha gente ó, churrascão, rolando surto Ringuicinho, contra filé, um carinho de frango Tá pronto aqui já, um pouquinho Nós já comemos bastante, esqueci de gravar O meu filho já foi embora, que ele tem que ir fazer um serviço na casa dele O meu filho tá aqui ó A churrinha no colo Olha a cara dela A outra tá aqui A outra tá ali Mulher chegando ali O bravo, só onze O pitoco tá sumindo atrás de lá e gato Você tem medo de bicho? Tem medo Tá bom? Mostra o sossego aqui ó Tem um barulho de música aqui ó Só nós tava ligando um pouquinho a música aqui Eu liguei pra... Não dá direito a oratorais Beleza, mais tarde eu morro tomar um pouquinho É gente, só pra terminar o vídeo aqui ó Só restou umas tulipinhas Umas asinhas Quase todo mundo ir embora A mulher tá ali, minha filha tá ali ainda Ai, tô com sono hein Meu Deus do céu Como cansa a gente pra trabalhar, churrasco e tudo São doze e pouco da tarde Olha o céu Limpinho, limpinho Olha o vizinho Os cachorros ali Tá bom? Terminando o vídeo por aqui Nosso cajamanga Você sabe o cajamanga de vaso? Cajamanga de vaso tem um monte, 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 monte Aqui ó Madurando tudo Se der tempo eu coloco Vou roçar uma grama ainda hoje lá na outra chacra Mato né, grama não, mato Que eu vou Eu termino o vídeo lá Se não der tempo terminar o vídeo lá Vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Vamos guardar as coisas aqui E vamos descansar um pouco Domingão, manhã dia de votação né Só que antes de votar eu tenho que E fazer uma coisa em cima da casa ainda Depois é outro vídeo Beleza? Tchau Tchau Tchau